A mulher é sempre mais obrigada, quando a gente tem que falar, você falou do outro mundo que eu vou a noite. Ah, gente, vamos dar uma paradinha agora pra fazer um lançamento, que é como parceira que a gente tem aqui a revista de mulheres, né? E ela te permite nesse evento já fazer o seu lançamento, né? Então, a gente tem que saber que a revista de mulheres recebe todos os dias da noite. A revista tem como principal objetivo, a valorização de todas nós mulheres, nos inserindo na sociedade em geral, e nos superfíciemos, como todas nós somos, não é, mulher? Nós somos sócios, nós somos bonitas, nós somos, não somos, não é? A revista mulher tem isso como objetivo, o fortalecimento de todas nós. São assuntos anuais, ricos e informações, apresentados de forma clara e objetiva, distribuídos em redes sociais de interesse de todas nós, mulheres, e a sociedade em geral. Além disso, nós estamos com um novo lealço, totalmente roubado, para nos trazer as atualidades e as informações deste nosso mundo moderno, né? E aqui estão, com a apreeração da revista mulher, amor e saudade. Amor Matel, com os apoiadores, parabéns. Matheus Santos, parabéns, né? Pra quem também presente. Proitinho, casa do portfólio, na palavra ser monial, em plóio de festas, som de negros, som, som de negros, som, som de negros, som de negros, isso, som de negros, depois alguém me convide aqui, porque eles acham que vocês estão falando. Oi? Som de negros? Acho que é isso, som de negros, né? Som de negros, é isso mesmo, som de negros? Som de negros, é isso mesmo, som de negros, SPARCO, OLHESA, POS, e também, o jornal de Renato, aquele que é aqui, a torcida analista, o que é jornalista que vai realizar todos vocês, pela profissão, obrigado por ser estudado do Renato, por ir nesse também pelo Brasil. Equipe da Revenção Mulheres, de interesse de cultiva, Cidinha, por ir pra... Cadê Cidinha? Pauze pra Cidinha. ...tambi, que é aberta, um abraço, o que tiver presente. Luciana Vitale, Dmito, Vitor, parabéns, e também a Nilce Freitas. Agora eu vou convidar, pra ver até aqui, onde nós estamos, a líder desabora, diretor executivo da revista, Cidinha, por ir, uma salva de palmas, pra Cidinha. Eu quero apresentar pra vocês, Cidinha, e também o dava de sede conosco, as meninas, que são caras dessa turística. Maria Rosa da Prata, também, por gentileza, que é o Carcaça, a gente vai dar. Maria Rosa da Prata, vai pegar uma presença de ação, muito linda, e também a hora, para a Rodrinha, que está na minha resenha, da minha resenha, é a hora. Bom, então agora eu vou passar aqui, para Cidinha, porque Cidinha vai passar, uma graça, para cá, para Cidinha, vai voltar, para hoje. ... Por cada marido, pela presença de alça, ela é uma linda, porque ela tinha a revista. E é isso mesmo, nossa revista cada vez melhor, cada vez mais bonita, porque tem ator, tem parceiros importantes, pessoas que é crente do mesmo, tem mulheres maravilhosas, e também histórias de muitas mulheres que fazem o que nós acreditamos cada vez mais, que somos capazes de vivermos na luta, para vencer sempre e alcançar nossos direitos. E como representantes máximas, nossas mulheres, a nossa caixa, Maria Rosa Carabunha, Cacilana e Laura. Mãe, filha e neta, um exemplo mostrado por três gerações de amor, de fraternidade, de liderança, mas de mulheres guerreiras que estão recebendo para nós. E principalmente, o exemplo do amor, da força da família e da força também das mulheres como chefes de família, que é gravado no chefe de família. Então, a essas mulheres nós vendemos as nossas homenagens e a lei e os famílios são as questões de prazer como matéria principal nessa edição. São mulheres que nos representam, mulheres que nos inspiram, como outras que vocês virão aqui nas reportagens. Muito obrigada a todo o pessoal que veio nos prestigiar, o público da lei e dos famílios é um público fiel, é um pessoal amigo, mulheres maravilhosas que sempre nos acompanham. Nossas companheiras, amigas, apoiadores, pessoas do nosso curso, que é visto ao bairro, muito obrigada pela presença. E muito obrigada a Adriana Lindo, nossa parceira, que até hoje divide esse evento conosco. Nada como ter parceiros importantes também e mostrar que nós, mulheres, nos unirmos, podemos fazer coisas maravilhosas que às vezes esperamos que tenhamos condições de fazer. Esse evento Lindo é graças a uma parceria, uma parceria de questões, uma parceria de peso, de pessoas que acreditam em Uberaba, acreditam no trabalho das mulheres, acreditam na beleza da mulher, né? A Adriana Lindo, venha até a Ciccolítica, para tirar esse momento. Vamos lá, Adriana Lindo. Muito bem. Um abraço. Me agradeço também a todos os apoiadores da revista e os nossos colaboradores já foram visitados. Pessoas que fazem trabalho lindo que estão aqui pra vocês comprovar. A Adriana Lindo, nossa parceira, amigas, muito importante. E ainda está aqui. Obrigado.